Nunca me estou resolvendo o círita, manda conferir Mulher, por que me trata assim? Ah, mulher, mulher, por que duvida de mim? Mulher, por que me trata assim? Eu não sou santo, eu admito, só de viver em conflito Mulher, por que me trata assim? Eu trago você no meu peito, guardada no meu coração Mulher, por que me trata assim? Enquanto em fora eu não vou, também não deixo tu ir Mulher, por que me trata assim? Ah, mulher, mulher, por que duvida de mim? Mulher, por que me trata assim? Se a gente me sentou no meu peito, duvida, manda conferir Mulher, por que me trata assim? Ah, mulher, mulher, por que duvida de mim? Mulher, por que me trata assim? Eu não sou santo, eu admito, não aguento, não adoro, não deixo nem conflito Mulher, por que me trata assim? Eu trago você no meu peito, guardada no meu coração Mulher, por que me trata assim? Viva de fora, lanjou Até em um tempo que Mulher, o nosso lugar é aqui 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 Vai correr, o nosso modo de ouro